Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, um vídeo que é transmitido pelo YouTube e pelos demais canais das mídias sociais do CACP. Fiz um vídeo recentemente e mostrei para o telespectador, para o ouvinte, para o assinante aqui do canal, o perigo que pode ser a esquerda novamente no poder. Tentei alertar a comunidade evangélica, pelo menos. Recebi um monte de gente me criticando, me ofendendo, mas eu não ligo para isso. Estou aqui para o debate, tudo bem. Mas é impressionante o nível de cegueira em que as pessoas se encontram. É assustador. Parece que elas se esqueceram de todos os crimes trilionários cometidos pelos petralhas. Estou pondo aí a definição de petralha. Está lendo aí? Isso aí que está no dicionário, definição de petralha. E esse povo aí quer voltar ao poder. Um internauta entrou ali embaixo do vídeo e escreveu assim para mim, quando que a igreja era perseguido na época do Lula, por exemplo? Bem, então ele está esquecendo todos os crimes de roubo do Lula. Ele quer saber o crime do Lula contra a igreja. E esse foi a minha briga. Porque quando eu me converti em 89, já disse isso aqui, eu fui petista. E ao encontrar Jesus, eu descobri sozinho que Jesus e esquerda não dava certo para andar juntos. Esses caras que se dizem pastores, que se dizem cristãos e defende a esquerda, defende o Lula, são falsos profetas. Falsos profetas. E aí a pessoa queria saber? Que mal fez então o senhor Lula ao Brasil? E eu estava explicando ou tentando explicar sobre grancismo, que é a esquerdização das universidades, faculdades, escolas, judiciário. Então nós temos hoje uma esquerdização quase que completa. Faltou assim 10, 20% para eles atingirem o nível máximo de esquerdização no Brasil. Tanto que o ministro Carvalho, ministro chegado do Lula e da Dilma, foi ministro da Dilma, disse que os protestantes evangélicos no Brasil eram a última camada a serem derrotada para poder o poder ser tomado absolutamente aqui no Brasil. Vou mostrar para você agora um áudio que chegou de uma mãe. A mãe foi na escola, quando percebeu, e descobriu o fato. Sua filha, de poucos anos de idade, estava aprendendo macumba, estava aprendendo invocação de espíritos na escolinha. Uma escola pública. Mas deixa eu te mostrar agora esse áudio aqui de uma mãe. Ligou para mim desesperada. Escuta aí. Eu vou relatar o que ocorreu aqui na escola da minha filha essa semana. Ela estuda na escola municipal aqui da cidade. Semana passada ela já veio com tarefa, eles estão aprendendo sobre a África. Até fiz, ajudei ela a fazer uma pesquisa sobre os animais. E estavam vendo sobre a cultura africana. Até que a professora começou a ensaiar com as crianças. Eles não pedem autorização para os pais, não enviam nada a respeito. E a Maria Sofia chegou e falou que ia ter a apresentação. Eu não fiquei com receio, porque eles fizeram uma apresentação do Dia do Índio. A música foi uma música bem infantil. Então eu nem tinha me preocupado quando ela disse. Aí chegou nessa semana, a professora mandou a letra da música e falou para ela que a tarefa era decorar a música. Que para a minha surpresa era da Daniela Mercury. Uma música sobre macumbaria. Aí eu liguei para a escola para falar com o coordenador. Não destratei nem nada disso. Mas expliquei a ele que somos cristãs e que a Maria não iria participar do evento, né? Dessa dança. Comecei a questionar, né? Se ele sabia o que se tratava a música. E para a minha surpresa, ele disse que sim. Ele sabia que se tratava, mas que eles não estavam passando religiosidade. E sim, estavam ensinando a cultura africana para as crianças. Isso foi o que mais me deixou surpresa, né? Ele dizer que ele sabia que a música se tratava disso. E que faz parte da cultura africana. E fica aí o meu relato e indignação, né? Olha, uma mãe que veja que não é uma mãe embotada, obtusada. É uma mãe inteligente. Teve lá o evento dos índios. A criança participou, a mãe participou, a família participou. Agora vai falar da cultura africana. Só que aí coloca uma música falando de Exu, invocando Exu. E a menina e as crianças cantando essa música e invocando um demônio. Um ato de candomblé, de umbanda, de quimbanda. E o coordenador e diretor da escola sabia. Agora, olha, Exu, segundo a umbanda, de acordo com essa crença, é um tipo de espírito que pode estar em diversos níveis de luz e que auxiliam os trabalhos espirituais incorporando ou não nos médiums, enquanto trabalham na lei de umbanda. Isso está na Wikipedia falando sobre essa questão de Exus. Quer dizer, a criança vai para a escola e está aprendendo a invocar e a incorporar Exus. Exus, demônios, porque essa é a nossa teologia, essa é a nossa fé. Nós acreditamos no que está na Bíblia. Paulo fala que as coisas que eles invocam, invocam a demônios. Agora, aí você me pergunta, que mal fez o Lula para o Brasil? Que mal faz a esquerda para o Brasil? Faz isso, faz isso. Criança pequena de sete anos de idade invocando espíritos na sala de aula. Nossa, pastor, mas o que tem aprender cultura africana e tal? Uma coisa é estudar cultura. E, aliás, ela deveria estudar na sexta série, na oitava série, no primeiro colegial, que é o nono ano hoje em dia, né? Devia estudar lá na frente. E não cantar música de invocação de Exu. Você pode estudar sobre a trindade, você não vai cantar música com os alunos da classe invocando o Espírito Santo, por exemplo. Não estou falando só do Exu da Umbanda. Pode ser o Espírito Santo da nossa fé também. Criança pode até aprender sobre a fé cristã, sobre a história da cristandade, sobre o que é uma trindade, sobre o que é um Exu do Bem. Pode aprender o que é um Exu. Eles invocam o espírito de gente que morreu. Ok, até aí tudo bem. Mas não é isso que está acontecendo. É criança de seis, sete anos, cantando música e invocando Exu. Vocês estão entendendo? O pastor João Flávio, eu sou professor de história. Eu não sou ignorante, acho que não pode ensinar sobre todas as coisas para as crianças. Pode, mas cada criança tem um nível e tem jeito de ensinar sem se envolver com o que você está ensinando. Você, para falar de drogas, você não precisa trazer um drogado na sala de aula ou pegar uma seringa com droga e falar para as crianças aplicarem no braço. Essa analogia é a mesma coisa. Você pode falar das religiões africanas, das religiões animistas, da África, da própria cultura indígena brasileira, mas você não precisa invocar aquilo na sala de aula. Mas o que estava acontecendo aqui é uma invocação, que a mãe teve que ir lá, acudir e tirar a filha dela. Então, gente, a coisa é séria. O Brasil ainda está... Isso muitos teóricos de cultura política, de ciência política já falaram. O Brasil demora pelo menos mais 60 anos para tirá-lo da mão da esquerda. 60! Pelo menos, de 50 a 60 anos. Isso é o que alguns teóricos acreditam. Então, veja que não é só porque a gente votou no presidente conservador que a gente já venceu a guerra. A nossa geração não vai ver o Brasil sem ter as garras da esquerda ao redor dela. Se nós lutarmos agora, talvez a próxima geração consiga viver sem a esquerdopatia que está aí no ar. Talvez. Talvez. Porque esse movimento grancista dominou muito forte as faculdades, as escolas, os professores. A maior parte dos professores são de esquerda. São mentes invertidas. Então, está aí. O que mal fez o Lula para o Brasil? Está aí. Repito. Não é o problema de ensinar sobre uma outra religião ou sobre uma cultura. É você invocar aquilo. Ensinar criança que não tem senso crítico a invocar um espírito. Gente do céu. Sinceramente, tem hora que eu fico pensando onde nós vamos parar. E o que me deixa entristecido com isso é a capacidade ou a falta de capacidade que o povo de Deus tem de perceber esses fatos. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Essa mãe, graças a Deus, que ela ligou para mim e foi na escola. Eu disse para ela, vai lá. E quando ela foi, ela descobriu o pior. Então, gente, nós precisamos acordar porque realmente tem muita coisa a ser feita ainda no Brasil. Obrigado pela sua audiência. E eu sei que eu vou receber um monte de ofensa por causa desse vídeo e etc. Mas eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar. Até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Um abraço.